Fala pessoal, mais um vídeo da série Neurose. Esse aí a gente vai falar de neurose e autossabotagem. Então fiz um testículo aqui só para introduzir para me dar alguma intuição aí, ver o que sai. Então, outra forma de ver a neurose é a autossabotagem. Então, quando dizemos que buscamos algo, a gente sempre diz que busca algo, quer muito alguma coisa, mas quando finalmente consegue, causamos ou problemas para afastar aquilo da gente, ou a gente causa problema para nem conseguir aquilo, desculpas, vitimização, para não conseguir, ou quando a gente já tem, a gente causa problema para ele ir embora, para a gente perder a coisa, ou a gente passa a só ver o lado ruim daquilo. Para poder perder aquilo de novo. Então, por exemplo, a gente diz que quer saúde, mas comemos mal, não exercitamos. Queremos ser felizes nos relacionamentos, mas não queremos tratar nossas feridas emocionais, não quer aprender com os nossos erros, não quer estudar autoajuda, não quer fazer terapia, ou acabamos sempre atraídos pelo mesmo padrão de pessoas, que causam mal da gente, para a gente ficar revivendo o mesmo drama emocional que a gente teve com nossos pais ou na nossa primeira infância. Todo relacionamento é parecido por conta disso. Então, a gente acaba sendo atraído por pessoas que nos fazem mal. E as pessoas boas que realmente nos fazem bem não nos atraem. Mas se perguntar, falar, não, claro que eu quero ser feliz num relacionamento, é o que eu mais quero. Mas quando aparece uma pessoa legal, você fala, ah, essa pessoa é meio sem graça, sem sal. Aquela ali que está me fudendo, que é da hora. Queremos subir na vida, mas ninguém quer pagar o preço das horas de trabalho, de se sujeitar às regras e conduta da empresa, de estudar aquele inglês que você está cansado de saber que você precisa, de terminar aquele diploma, ou tirar mais um, ou fazer o mestrado, ou a pós-graduação. Mas todo mundo diz, não, eu quero subir na vida, o mundo é injusto, porque se meu chefe visse o meu potencial, se isso, se aquilo, essa é a vitimização, né? Visse isso e aquilo, aí eles vão saber o quanto que eu trabalho, o quanto que eu me dou pela empresa, o quão top eu sou, né? Mas trabalhar bastante ninguém quer. Então, por isso que é uma neurose, né? A neurose é exatamente essa sensação de, tipo, por conta de toda aquela divisão que a gente tem dentro da gente, internamente, todo mundo tem alguns em maior grau, outros em menor grau, que eu já discuti nos outros vídeos, se você não viu, tem que assistir. Tem uma parte de nós que quer as coisas, e tem uma parte de nós que não quer aquilo, ou acha indigno conseguir aquilo, ou acha que não merece ter aquilo. Eu vou falar mais um, tentar fazer um link disso com a autossabotagem, então, por exemplo, um exemplo do relacionamento que eu dei, uma parte de você quer ter relacionamento, quer, é a coisa que eu mais quero, estou buscando, é isso que eu quero, beleza. Então, você quer, você faz, sei lá, você se arruma, você fica mais bonitinho, quando as pessoas que você tem atração estão perto de você, você é legal, você tenta brincar, você leva nos dates e tal, faz tudo o que você pode. Realmente é ok. Aí, de um outro lado, tem uma parte de você que não merece, que acha que não merece ser amado, porque você tem uma ferida aberta de infância lá, que você não foi amado, foi desprezado, e você não sabe. Essa é a neurose. Por não ter consciência, você vai gerar um comportamento compulsivo. Neurose é um comportamento compulsivo, ou um pensamento obsessivo. Nesse caso, seria um comportamento compulsivo. Então, quando você finalmente conquista a pessoa que você quer, você se transforma em uma pessoa bosta. Não dá valor para ela, começa a ficar ciumento, começa a ver só defeito nela, todas as coisas que você dizia, que admirava nela, de repente você passa a criticar. Você começa, ah, ela não é tão gostosa quanto era, ah, que eu achava, ela não é tão bom de cama quanto era antes, ah, eu queria uma mulher que cozinhasse, ah, eu queria um cara que se preocupasse mais, fosse mais carinhoso, ah, eu queria um cara que tivesse um, mais, é, ambição, para a gente ter uma vida melhor, ah, eu queria uma mulher que fosse mais depravada na cama, ah, eu queria uma mulher que se cuidasse melhor, minha mulher só come, fica gorda. Não que em si esses, que a gente é obrigado a ficar com alguém que não combina, óbvio, né, isso é isso. Mas a gente tem que se policiar a cada momento para ter noção se esse desejo é realmente um desejo que a gente vem de dentro, que é especial e que sem aquilo a gente não vai conseguir ser feliz no relacionamento, ou se é uma neurose para tentar afastar a pessoa porque a gente acha que não merece o amor e está tentando afastar para poder voltar para a neurose que você estava antes. Porque antes de ter a pessoa, qual que era a sua neurose? Constantemente, o pensamento obsessivo constante de se melhorar para conseguir uma pessoa, fantasiar sobre como seria ter essa pessoa, né, o quão bom seria a sua vida, né. Então, de novo, aquele tema de, tipo, você achar que num ponto x, y, z do espaço-tempo, vai, a sua vida seria melhor do que ela é aqui. E isso é errado. Se você não é feliz hoje, você não será feliz no relacionamento. Nem com aquele diploma que você tanto sonha, nem com a profissão e nem ganhando dez vezes mais. Uma coisa que eu costumo falar, né, as pessoas, ah, dinheiro, 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 eu falo assim, dinheiro não traz felicidade? Ah, claro que traz, aí manda trazer, tem aquelas piadas idiotas, né. É, desprezível. Não, mas manda trazer, não, mas não sei o que. A única coisa que faz é você sofrer com conforto. Só isso. E aí, eu dou sempre um exemplo que quebra as pernas de todo mundo. Eu falo assim, quanto você ganhava no seu primeiro emprego? Pensa. Ah, tanto. Ah, ok. Quanto você ganha hoje? Tanto. Ou seja, hoje você ganha dez vezes a mais, vinte vezes a mais, cinquenta vezes a mais do que você ganhava no seu primeiro emprego. Aí eu te pergunto, você é cinquenta vezes mais feliz hoje? Aí acabou o assunto, normalmente a pessoa não quer mais ser meu amigo. Não sei porquê. As pessoas não gostam de ser meus amigos. Eu tenho essa mania de desconstruir a vida, né. Nem todo mundo gosta de ir levantar o bueiro e ver como é. Então não é o dinheiro que vai te trazer felicidade. Se você não é feliz agora sendo estagiário, você não vai ser sendo feliz sendo diretor. Se você não é sozinho, você não vai ser feliz quando você estiver com alguém. Se você não é feliz com alguém, você não vai ser feliz sozinho. Não adianta você falar que o casamento que é o câncer da sua vida, sua esposa te enche o saco e você não vê a hora de se livrar dela e dos seus filhos. Você vai separar e vai descobrir que sozinho você é uma bosta também. A vida pode estar um pouquinho mais leve e tal. Algumas coisas vão ser melhores e outras vão ser piores. Mas se a infelicidade for inerente dos seus problemas internos, isso não adianta ser feliz. Não adianta trocar o externo. Você tem que resolver o interno para ser feliz. Ter a paz na mente e no coração. De novo, isso significa que você está em um casamento abusivo, uma pessoa que te espanca, que te humilha, que te trai, que rouba o seu dinheiro. Óbvio, estou falando de coisas normais. Um casamento abusivo, óbvio, você tem que sair o quanto antes melhor. Porque ficar seria a neurose. Porque você estaria sendo codependente. Você estaria neurótico achando que ah, se eu estar aqui nessa merda pelo menos tendo alguém é melhor do que estar sozinho. Sozinho estou com medo de ficar sozinho. Essa seria a sua neurose. Então neurose é qualquer comportamento compulsivo ou pensamento obsessivo que acaba com a sua vida, né? E você não consegue se livrar por isso que chama compulsivo. Então, esse é o ponto da autossabotagem, entendeu? Você tem que descobrir, fazer uma lista de tudo o que você quer realmente na sua vida e não consegue. Que legal. E aí você vai tentar identificar qual parte de você que quer aquilo, se aquela parte é uma parte que vale a pena mesmo, aquilo é você, é do seu coração, é da sua alma, ou se é uma parte que foi imposta pela sociedade, ou você acha que se conseguir, você vê aquilo como um trampolim para uma outra coisa, né? Se eu ganhar dinheiro, aí eu vou ter as mulheres. Se eu ganhar o cargo, aí eu vou ter respeito. Se eu ganhar o diploma tal e for médico, aí eu vou ter admiração dos outros. Então, você come merda durante quatro anos, cinco, dez anos, infeliz, e para conseguir uma coisa que aí você acha que quando conseguir vai ser feliz. Mas nunca dá certo. Você descobre que você foi infeliz os cinco anos e quando consegue continua sendo infeliz, né? Então, essa seria a sua neurose, esse pensamento recorrente de que não, quando isso acontecer, aí a felicidade vai estar ao meu alcance. Mas é falso, é totalmente falso, é totalmente neurótico. Se você não consegue ser feliz agora, esquece o futuro. Se você não consegue se aceitar como você é agora e se tratar as suas feridas emocionais, os seus traumas, os seus pensamentos, sua forma de ver a vida distorcida, você não consegue fazer um teste do MBTI para descobrir seu tipo, ou do Enneagrama para você descobrir seus defeitos, suas limitações e aprender com os outros tipos, né? Que não é o seu, como eles veem a vida e que a versão de viver deles é válida e às vezes melhor que a sua em vários momentos, assim como a sua é melhor que a deles em outros e ter a humildade de aprender, você nunca vai ser feliz. Não importa quanto dinheiro você tem, quantas mulheres, quantos carros, de novo, você vê milhões de atores, atrizes lindos, maravilhosos, cheios de dinheiro, fama, todo mundo beija o chão que eles pisam e eles se matam, né? Na Noruega, lá nos lugares mais top do mundo, qualidade de vida e de H mais alta é quando tem mais suicídio, porque a pessoa tem tudo e mesmo assim fala, nossa, eu tenho tudo e sou infeliz, a vida é uma merda, né? Por quê? Porque a infelicidade está dentro, falta, alguma coisa falta dentro e ela não sabe nem nomear o que é, né? Então, fazer essa lista do que você realmente quer na vida e aí você tem que identificar qual parte de você que quer e ver se aquela parte honesta, verdadeira, sincera é uma parte de você, seu real ser, íntegro, sua essência e descobrir qual parte que está te sabotando e fazendo você perder aquilo quando você tem ou nem conseguir e identificar que partes são essas que estão te prevenindo de ter a sua felicidade e se tratar. e buscar quais as feridas emocionais, quais as vergonhas associadas a elas, quais as limitações, as crenças limitantes, quais os traumas, quais as suas regras rígidas que te impedem de integrar aquela parte em você, de volta no seu ser, né? Eu dei o exemplo da vaidade pra mim, por exemplo, tem uma parte de mim que quer compartilhar tudo o que eu aprendi porque eu amo a humanidade e quero ajudar porque eu sofri pra caralho e não quero que ninguém sofra e tem muita gente que eu sei que é preguiçosa e não lê e eu sou viciado em livros. Então não me custa nada pegar uma tarde e fazer vídeos aqui, eu adoro. Essa é a parte boa. A parte ruim que me impedia de fazer isso era a vergonha. A vergonha está associada ao quê? A vaidade. A vergonha é a filha do orgulho, né? Se você tem vergonha é porque você é muito orgulhoso. Não estou dizendo que porque eu perdi a vergonha eu me tornei humilde, tá? Não deduzam o que eu não estou dizendo pelo que eu estou dizendo. Mas assim, o orgulho é o que me impedia é a vaidade, né? No fundo. Porque assim, ah, eu vou ter vergonha porque as pessoas vão pensar de mim. Ah, eu sou feio, eu não sou tão bonito pra aparecer numa câmera. Ah, eu não sei falar bonito. Ah, blá, 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 blá. Tudo isso é medo. E orgulho, velado de vergonha. Ah, eu tenho vergonha. Mas não é vergonha. Você tem vergonha porque você é orgulhoso demais e não quer aceitar as críticas que você inevitavelmente vai receber. É o orgulho. A hora que você elimina o orgulho e ganha a humildade você perde a vergonha. Você simplesmente fala assim, esse é o melhor que eu posso dar neste momento da minha evolução espiritual, psicológica e material. É um vídeo com a câmera no celular gravando aqui em casa de Buenas numa tarde de domingo perdendo meu... que eu podia estar perdendo tempo fazendo outra coisa. É o que eu tenho pra oferecer pra vocês. Tô sendo honesto comigo mesmo, tô dando o meu melhor. E vai ter pessoas pessoas que vão adorar e pessoas que não vão adorar. Esse é o cerne da humildade. E respeitar e gostar de ambas. Eu gosto dos que criticam. Não é tão gostoso, mas às vezes critica positivamente. E eu gosto das pessoas que elogiam. Mas eu não posso sair do eixo nem pra um lado nem pro outro. Os dois lados do eixo... eu já tô virando esotérico aqui, né? Mas beleza, vai. Os dois lados do eixo... As pessoas têm a tendência a achar que o positivo é bom e o negativo é ruim. Então, tipo, por exemplo, se te elogiam é porque foi bom. Se te criticam foi ruim. Mas, na verdade, os dois são ruins. Os dois estão mexendo com coisas negativas dentro de você e coisas que você não deveria ter. A pessoa humilde ele não é afetado nem pelos elogios e nem pelas críticas. O elogio te faz bem porque ele agrada a sua vaidade e seu orgulho. Mas são defeitos psicológicos e são pecados capitais do mesmo jeito. Só que é pecados que você sente coisinhas boas. Então você acha que é bom, mas não é bom. Tá agradando coisas horríveis dentro de você. E se critica, ativa o quê? O orgulho e a ira. E aí você fala não, isso é ruim. Me criticar é ruim. Não, não é. Só a química do seu corpo que é diferente. Os dois são defeitos do mesmo jeito. Só que tem defeitos que você sente químicas gostosinhas e defeitos que você sente químicas ruinsinhas. Desagradáveisinhas. Mas o ponto é que eu tava falando do vídeo, né? Então tinha uma parte minha que quer fazer os vídeos e tem a parte que tinha vergonha porque eu era orgulhoso e vaidoso. Segunda parte minha. Vai que dá certo e eu começo a ficar famoso. É errado ser famoso pra mim porque era uma falsa humildade. Né? Ah, e se eu começar a ficar famoso? Ah, e se começar a, sei lá... É... Nossa, muito estranho. É errado. É anticristão ser famoso porque dos humildes serão o céu, né? É... Vai contra tudo que eu acabei de exemplificar, né? Vai estar agradando minha vaidade, meu orgulho. Eu não quero agradar minha vaidade, meu orgulho. Eu quero eliminar minha vaidade, meu orgulho pra eu ser humilde. Ou seja, essa vontade já é a vaidade disfarçada de autodesenvolvimento, né? Outra coisa que todas as pessoas que estão envolvidas no autodesenvolvimento e na autorealização tem que se perguntar de tempos em tempos, né? O porquê que eu tô fazendo isso se não é um orgulho velado porque aí eu me sinto superior. Ó, eu não tenho vaidade, eu não tenho humildade, eu não tenho... Eu não ligo pra coisas materiais. Ah, eu não preciso me vestir assim, não preciso pensar assado. Ah, eu não fico estressado em tal e tal momento. Então eu sou superior. É a vaidade que tá levando você pro autodesenvolvimento e obviamente não vai funcionar. Você nunca vai se autorealizar assim. É... Então, esse é o exemplo que eu tô dando, né? Então, no meu... De fazer vídeos. Mas eu tenho inúmeros exemplos. Poderia dar exemplos dos meus relacionamentos, né? Tem uma parte que fica a vida inteira querendo relacionar. Quando consegue, você só vê os defeitos. Em si mesmo, no relacionamento, no outro, critica, enche o saco, fica chatinho, fica unhealth, fica com ciúmes. É uma parte de mim que acha que eu não mereço ser amado. E eu tô tendo que tratar, tô tendo que estudar, tô tendo que ler milhões de livros, tô indo, faz terapia, faz o que tiver a mão. Pra matar essa porra dessa parte aí, curar essa ferida porque eu quero, caralho, ser amado, né? E eu quero amar perfeitamente alguém. Como ela realmente é. Então, tem uma parte de mim que quer amar e ser amada, estar no relacionamento, e tem uma parte de mim que sabota isso. Autossabotagem. Trabalho. Tem uma parte de mim que quer subir na vida e outra parte que acha errado subir na vida, por conta das coisas que eu falei. Ou subir na vida na empresa, porque eu falo, ah, vou contra tudo que essas empresas acreditam, capitalistas, corporativistas, fode o mundo, podia estar salvando a humanidade. Às vezes, isso é honesto, realmente, isso é o que a sua alma diz, que você tem que estar fazendo uma coisa como um vídeo como esse pra ajudar as pessoas, mas, às vezes, é uma autossabotagem. Às vezes, eu uso esse discurso de messias, que é o bem pra humanidade, pra não subir na vida, porque, no fundo, você acha que não merece subir na vida. Tem um exemplo que eu li no livro que o cara tinha puta potencial e não conseguia subir nunca na vida. quando ele cavou lá na terapia o motivo disso, era porque, muito tempo atrás, o pai dele não validava ele quando ele fazia as coisas boas. Em algum momento na vida, ele decidiu que, falou assim, agora você vai ver também, eu vou ser um merda o resto da minha vida, falou pro pai, eu vou ser um merda o resto da minha vida e não vou atingir nenhum dos meus potenciais só pra ver você estrebuchar e morrer de culpa e gangrena cancerosa de culpa de ver seu filho uma na merda. Só de raiva. E aí, ele internalizou isso e ele nem lembrava mais. E a vida inteira ele não conseguia subir na vida, não conseguia se dar bem, apesar de ser um puta cara inteligente, cheio de potencial. Quando ele aceitou isso sobre si mesmo e fez as pazes com o pai, interno, pelo menos internamente, ele integrou essa parte de si mesmo e aí, ninguém segura, o cara virou o cara top master. E a gente é assim, quando eu curar a parte que eu não mereço ser amado eu vou ser o top master de dizer nos relacionamentos, vou conseguir amar e ser amado. Eu, Rafael e todos nós. Quando a gente curar a parte da gente que acha que não merece ser famoso ou ser admirado, a gente vai conseguir fazer o que a gente sonha, fazer um vídeo, fazer uma empresa, dar palestra, ser o professor que você queria ser. E tudo isso faz parte da neurose. quando você tira essa parte de si mesmo, finge que ela não está lá, vai criar esse desejo neurótico. De tempos em tempos o pensamento vai vir na sua mente sem você querer. Por sonho, por comportamento compulsivo e distorcido ou por pensamento neurótico mesmo, obsessivo. De tempos em tempos você vai falar eu odeio a minha profissão, eu odeio a minha profissão, eu odeio o meu trabalho, eu odeio a minha profissão. Por quê? Porque na verdade você tem medo de ser feliz seguindo o seu caminho. Ah, eu odeio o meu relacionamento, eu odeio o meu relacionamento. Não vejo a hora de você parar. Porque você não quer ser feliz na porra no relacionamento porque tem uma parte de você que não aceita ser amado. Ou eu quero relacionamento, eu quero relacionamento, eu quero relacionamento. Você está neurótico porque tem uma parte de você que sente a falta que não se ama a si mesmo. Então você está buscando no outro é o amor que você não tem por si mesmo. Então é neurótico. Ah, eu quero perder peso, eu quero perder peso, eu quero perder peso. Por quê? O que você acha que você vai ter magra que você não tem gordinha? Que parte de você que quer ser magra e que parte de você não quer ser magra? Porque se todas as partes de você quisessem ser magra, você seria magra. Você não faltaria no regime. Então a parte de você que está se auto-sabotando. Que é a parte que fala que está com preguiça de ir na academia, que só vou comer mais um pedacinho. Ah, hoje é sexta, então tudo bem. Que dia do crime. Então toma muito cuidado com a auto-sabotagem, pessoal. Porque a gente... Muita coisa que a gente não consegue na vida, o único culpado somos nós mesmos. Aliás, a grande maioria das coisas que a gente não consegue na vida, o único culpado somos nós mesmos. A gente tem que encarnar a auto-responsabilidade por estarmos de onde estamos na vida. Certo? Beleza? Próximo vídeo. Falou! Tchau! Obrigado.